Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo A Confidente Católica Luz de Maria de Bonila No dia 12 de julho de 2023 Amados filhos, recebam minha bênção para que meu Espírito Santo ilumine seu caminho lhe dê discernimento e que lhe dê sabedoria e lhe dê conhecimento para que minha bênção seja fruto da vida eterna em você Deveis observar a minha lei e lutar constantemente contra os apetites desordenados que vos afastam de mim e conduzem à perdição A luta é espiritual, meus filhos Ainda que ouçam falar de desastres, guerras, acontecimentos naturais Mas acima de tudo, a luta é espiritual É uma abertura da porta do anticristo que derrama seu mal sobre a humanidade preparando sua aparição pública Amados filhos, o fato de permanecerem dentro da minha vontade os tornam mais firmes na fé mais determinados a serem meus e não se render e agir dentro do mal Distinguir-vos por ser generosos, caritativos, gentis, fraternos e criaturas de comunhão Guardando a minha lei e os sacramentos Amando em todos os momentos a minha Santíssima Mãe Enquanto o fim do período de pré-aviso se aproxima Meu povo deve permanecer atento aos eventos Lamento a descrença em que vivem tantos dos meus filhos Esses incrédulos pulam por toda parte e se apropriam do pensamento daqueles que me seguem para agir secretamente, minando a fé morna Alimentem-se do meu corpo e do meu sangue E fortaleçam a fé da minha palavra Conhecendo a Sagrada Escritura Amados filhos Eles passam fortes momentos De vários pontos da terra Eles se preparam para causar o caos bélico a qualquer momento Como humanidade Eles precisam de oração Precisam crescer espiritualmente E devem ser humildes para crescer Os humildes com conhecimento da minha palavra Não se surpreendem como os lobos em pele de cordeiro Rezem, meus filhos Rezem pela Inglaterra A dor vem Rezem, meus filhos Rezem pela Nicarágua Meu divino coração sofre Por esse meu povo Rezai, meus filhos Rezai pela Espanha Ela está abalada E o seu povo sofre com a violência Que se desencadeia Rezem, meus filhos Rezem pela Alemanha A violência está chegando Rezai, meus filhos Rezai Minha mãe não vos abandona Ela vos conduz a um porto seguro Continue dando a mão à minha mãe Amados filhos Amados filhos O mal entrou na humanidade Misturou-se com a humanidade Que não me ama E rejeita a minha santíssima mãe O produto desse distanciamento da criatura humana Em relação a mim É a perversidade em que vivem A falta de moral e de valores desta geração Participem em oração Elas são ouvidas em minha casa Sejam fraternos E protejam-se Assim vocês são mais fortes Sob a proteção da minha sombra Meus amados missionários O anjo da paz tem o dom e virtude do meu espírito Sua palavra é firme Misericordiosa e verdadeira Meus filhos se voltarão para ele O meu amado enviado É a essência do meu amor A essência do amor da minha amadíssima mãe Fique em minha paz Eu te abençoo Seu Jesus Eu te abençoo